Dizem que, falando em tendência suicida, tem uma história engraçada sobre um gato do João Gilberto que caiu da janela. Eu não conheço. E disseram assim, porra, mas também o cara ficava tocando o mesmo acorde por oito horas seguidas. Nem o gato aguentou, caiu da janela, quer dizer, suicidou. Mas ele achava coisas que só ele achava, viu? Você sabe que eu aprendi muita harmonia ouvindo o João Gilberto tocar violão. É? É, muita harmonia. Ele tinha soluções incríveis, soluções incríveis. Quero que eu te mostre uma aqui? Quero, quero. Eu uso sempre nas minhas aulas, isso aqui é espetacular. Você conhece o barquinho do Roberto Menescal? Acho que sim. Aquela... Vou fazer em sol pra fazer a comparação. Dia de luz, festa de sol, e um barquinho navegando a dia... Do seu letra. Essa é a versão que todo mundo conhece. Então repara aqui, é um ciclo de três acordes que se repete. Começa no solo. Depois ele repete um tom abaixo. E repete mais uma vez. E tem um pulão... Bom, tudo bem. São três acordes nessa sequência. O que você ia falar? Não, porque ele faz aquele dois cinco que tem um pulo de trito. Sim, sim. Na verdade, é o dois cinco mesmo. Esse acorde é o segundo. O dominante seria esse aqui. Só que ele faz como sub quinto. E chega e resolve por outro tom. É uma estrutura muito interessante, inclusive. Então cada ciclo são três acordes. O João Gilberto conseguiu fazer esse ciclo com dois acordes. Só que o segundo acorde que ele escolhe é uma verdadeira obra-prima, que é isso aqui. É a sol também, tá? Só que ele faz aqui. Olha o efeito que tem isso aqui, né? Isso aqui, o que ele fez? Ele fez um diminuto onde a melodia é a sétima maior. Que é aqui, ó. Que é uma super dissonância. Mas ele faz de um jeito que você nem sente. Mas vem aquele efeito. Ele fica num acorde só, ele não muda. O dois cinco é a tensão criada no mesmo acorde. O efeito dessa sétima maior na melodia, na ponta, é tão legal que ele fica num acorde. Você quer que fique mais. Ele é incrível. Então, se eu for dar exemplo do João Gilberto aqui, a gente vai passar o podcast inteiro falando dele. Não tem problema, pode dar mais um. Pode dar mais um? Claro. Tem uma outra música dele que eu achava, que ele cantava, não era dele. É aquela. Como é que é? Certo? Olha só. O que aconteceu aqui harmonicamente é o seguinte. Essa é a harmonia. Só o que ele fez? Ele inverteu. Esse aqui, que era aqui, botou a luna menor no baixo. Para repetir, para não ficar igual, ele veio para o quarto menor. Agora começa a melodia, a letra. Isso aqui é a introdução. Aí ele faz tudo careta. Você tem que dar, tem que dar o que prometeu, meu bem. Mande o meu anel que te volta, eu lhe mando o seu também. Mande a carta que diz que o amor não tem fim. Que eu te mando outra explicando o tim-tim-po-tim-tim. Ele tem sempre uma tirada, né? Você viu que ele fez o careta aqui, nessa parte ele veio. Sim. Você tem que devolver o... Ó, careta. O que era meu bem meu. Maralho retrato e põe a outra em seu lugar. Vai ficar aqui. Morreu o rei. Fora o rei que vai chegar. Agora ele incrementa. Não sei sofrer, não sei chorar, só sei me conformar. Não sei sofrer, não sei chorar. As tensões. Só sei me conformar e vou. Ou seja, todos são sempre os mesmos acordes, mas ele coloca nos lugares inesperados. Que a melodia, quando a melodia se soma com os acordes, causa efeitos incríveis, né? Eu passei anos bebendo nessa água pra entender essa jogada toda. Fazia as análises, entender por que que dava aquele efeito. Cara, o que eu aprendi de música ouvindo o João Gilberto, você não pode imaginar. Um dos maiores professores que eu tive. Você sabe que eu não tenho a mesma cancha que você e tal, mas eu bebi também, assim, um pouco por somatizar estar perto da música brasileira, através da família mesmo que curte e tal. E, assim, curte tocar olhando o Cifra Club, revistinhas de bancas, etc. Mas você falou uma coisa interessante. Dentro da composição, a ligação entre a melodia e a harmonia é de intimidade. Não necessariamente a melodia vai funcionar bem em qualquer harmonia e por aí vai. Você acabou de mostrar o tamanho, a profundidade da alquimia que o João Gilberto fazia pra chegar nisso. Eu falo isso porque tem muitos compositores de bandas que estão começando, ou que estão começando a compor agora. O cara faz um riff, manda pro outro colega da banda, faz aí uma melodia. E o outro escreve aí uma letra. Como se, sei lá, eu fiz um riff e faz aí uma melodia. Só vai ficar legal... Quer dizer, tem que se aprofundar naquele riff. Muitas alternativas de melodia pra aquilo realmente ficar legal em algum momento. Às vezes, muito intuitivamente ou só apenas aleatoriamente, não chega num resultado legal. Eu acho que não. Eu acho que música é uma linguagem. Eu sempre comparo a construção musical à construção de um texto. Sempre. Por quê? Porque, na verdade, ela conta uma história. Ela conta uma história onde você não consegue ouvir exatamente as palavras, mas você sente que tem um caminho ali que o cara tá propondo onde ele tem que levar você pra passear. Eu sempre entendo assim, eu tenho que fazer a música pra levar alguém pra passear comigo pelo mundo imaginário da música. Legal. E eu acho que as regras musicais, elas são exatamente proporcionais às regras gramaticais. Você usa a gramática, a ortografia, o som das palavras, exatamente pra ajudar a pessoa a entender de uma forma mais clara aquilo que você tá dizendo no texto. Na música, a mesma coisa. Quanto mais você é claro nas suas intenções de como levar o cara pra entender a música, mais essa música vai ficar fácil pra ele escutar, mesmo que ela seja complexa. Sim. Ela pode até ser complexa, mas se você construir ela de um jeito pensado pra levar a pessoa pra acompanhar você, você consegue. Então, a minha preocupação é sempre essa. É com essa coisa textual. Quer dizer, é um texto que eu tô escrevendo e a pessoa tem que entender o texto que eu tô escrevendo. É o meu norte, quando eu vou compor, é sempre esse. Legal.